Eu percebi, a vagabundagem. Cadê o Giroflex? Renato, uma dupla invadiu uma farmácia no Montiqueiro, o querido bairro Montiqueiro ali em Venda Nova, mas fizeram a limpa na farmácia, Renato. Ah, mandrax do puto. Encheram as sacolas com remédios e até fraldas. Olha o preju que esses vagabundos deixaram. De boné e capuz, os suspeitos ficam com o rosto para baixo. Eles usam a lanterna do celular para iluminar o local. E um deles tenta arrombar a caixa registradora, mas sem sucesso desiste. Juntos, os dois enchem várias sacolas com produtos da farmácia. As imagens não mostram, mas segundo a polícia, o armário onde são armazenados os remédios de venda controlada foi arrombado e vários medicamentos foram levados. O assalto foi durante a madrugada, mas só foi descoberto por volta das 8 da manhã quando o funcionário chegou para abrir o estabelecimento. Os produtos levados estão avaliados em cerca de 60 mil reais. Ah, Tiagão, sabe o que eu estava pensando aqui? O que, Renato? Recentemente eu vi ali notícias de, principalmente em São Paulo, quadrilha especializada em roubo de medicamentos controlados. Você percebeu aí esse detalhe? Eles escolheram os remédios, Renato? Eles foram justamente no quê? Nos medicamentos controlados. Aí você pega ali esses medicamentos para emagrecer, que dão um sucesso tarado, né? Essas canetas. Também os famosos tarja pretas. Olha como é que ele vai com a lanterninha, vai com a lanterninha, Renato. É, será que é uma quadrilha especializada, Tiago Reis? Será? Ô, Renato, olha. Eu não duvido não, bicho. Eu fico preocupado, sabe por quê? Essa é a típica farmácia de bairro, né? O cara luta, o empresário luta, monta ali a farmácia. Prejunto de 60 pau, Tiago? Que tristeza, né? Nossa senhora! Agora estão com o kit pila, né, Renato? Não, esses aí não são... Você pode perceber que não são amadores, não, Tiago. São bandidos aí já especializados. Cabeça tapada. Tem uns que a gente vê ali que... É, vai com a cara limpa! Igual aqueles que chegam com o cara e... Quebra tudo. Quebra no sapatinho, pá, ali. Tentando se esconder ali das câmeras, né? Estão ali, agachadinho, igual filme Missão Impossível. Não dá pra ver o rosto, né, Renato? Não dá. São bandidos mais descolados, a polícia civil tem que abrir o olho nisso aí. Quem sabe, não tô querendo fazer alarmismo aqui, mas pode ser uma tendência aí, uma quadrilha especializada, Tiago. É verdade. Porque esses medicamentos são caros pra danar, né? Se você tem a sua farmácia aí e passou por isso, nos avise, hein? No arroba Renato Rios Neto, arroba seu nome, seu bairro, vamos acompanhar. Ô, Renato, agora, bandido rouba remédio, fralda, remédio pra emagrecer. E quando se trata de eletroeletrônico? É aí que eles gostam, meu bolinho.